Depois que a imprensa de Israel anunciou a descoberta de pelo menos dois novos tratamentos para a Covid-19 com dois medicamentos que tem a proteína ExoCD24, que já estava sendo estudada há 10 anos pelo professor Arber no Hospital de Tel Aviv e estava sendo desenvolvida para a cura do câncer de ovário, foram feitos alguns testes com esses medicamentos em pacientes que estavam em estado moderado e grave internados nos hospitais de Israel depois de pegarem a Covid-19. Em um dos testes com um dos medicamentos com essa proteína, 29 dos 30 pacientes que estavam internados e foram tratados com ExoCD24 tiveram recuperação em cinco dias. Já no segundo tratamento, os pacientes que também estavam internados em estado grave tiveram uma taxa de mortalidade de 0% em 21 casos. Inclusive, dois dos pacientes estavam entubados usando os ventiladores na UTI quando receberam tratamento com anocetra. Esse segundo medicamento vai passar ainda pela última fase de testes. E o governo brasileiro já tinha informado que o Brasil iria participar da fase 3 dos testes do ExoCD24, que está sendo desenvolvido pelo Centro Médico de Ischlov de Tel Aviv. Em publicação nas redes sociais, ele disse que conversou dia 12 de fevereiro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre esse assunto. O presidente da Comissão de Relações Exteriores explicou que a delegação esteve em Israel neste domingo, dia 7 de março, com o objetivo de aprofundar a parceria entre Israel e Brasil na área da ciência, tecnologia e inovação, cooperando no desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra a Covid-19. Ele também disse que eles estão na missão de trazer as fases 2 e 3 dos testes clínicos para o Brasil. O assessor de relações internacionais, Felipe Martins, disse que a excelência israelense em diversas áreas, inclusive no desenvolvimento de tecnologias na área médica, é mundialmente conhecida. E tenho certeza que essa visita vai render parcerias que vão fazer diferença no combate à crise da saúde e na retomada da economia brasileira. O chanceler israelense Ashkenazi disse que Israel e Brasil estão trabalhando para expandir suas parcerias para combater a pandemia. Ele disse, vamos ajudar o Brasil no que for possível e explorar oportunidades para aprofundar a pesquisa e o desenvolvimento de medicamentos e soluções adicionais para o vírus. O chanceler brasileiro Ernesto Araújo disse que o governo está buscando autorização para o uso emergencial do medicamento desenvolvido em Israel. Em breve será encaminhado à Anvisa o pedido de análise desse medicamento para uso emergencial. Os cientistas de Israel dizem que esse medicamento é uma preparação inovadora que é administrado por aspiração direta para os pulmões para erradicar a tempestade de citocinas, que é uma resposta imunológica exagerada que acontece com algumas pessoas quando são infectadas com o vírus. O professor Arber disse que mesmo que as vacinas façam o seu trabalho e mesmo que não ocorram novas mutações de uma forma ou de outra, esse vírus vai ficar com a gente ainda por um tempo. E por isso é tão importante essa descoberta. Esse medicamento não tem nada a ver com as vacinas contra a covid-19, tá gente? As vacinas servem para prevenir e diminuir as chances de as pessoas que contraírem o vírus cheguem ao estado grave ou até a morte. O medicamento serve para tratar e recuperar os pacientes que já contraíram a covid-19 e estão em estado grave. Então as vacinas e o desenvolvimento de medicamentos precisam andar juntos no combate à pandemia. O ExoCD24 é administrado por inalação uma vez ao dia por alguns minutos durante cinco dias e a substância vai direto para os pulmões. É um medicamento avançado que pode ser produzido com rapidez, eficiência e custo baixíssimo. Dá para ser produzido em todas as instalações farmacêuticas do país em um curto espaço de tempo. Os cientistas dizem que essa substância é útil para pacientes graves porque pode evitar a necessidade de entubar esses pacientes para receberem a ventilação. E esse é o objetivo principal, porque no momento em que você entra na ventilação, toda a situação muda. As complicações aumentam e é mais difícil de tratar. É importante saber que para se estudar clinicamente um medicamento, ele já deve ter sido aprovado em testes pré-clínicos, ou seja, aspectos de segurança, são avaliados em animais de experimentação antes da aplicação dessa droga em seres humanos. Na fase 1, se administra o medicamento pela primeira vez em um ser humano. Nessa fase, são avaliadas formas de administração do medicamento e diferentes doses da droga. No mínimo, 20 pessoas participam dessa fase. E na fase 2, o medicamento já é testado e por volta de 100 pessoas que têm a doença. E nessa fase, o objetivo é conseguir mais dados de segurança e começar a avaliar a eficácia real do medicamento. Nos testes da fase 2, são testadas também diferentes dosagens do medicamento. E na fase 3, grandes estudos de vários centros clínicos acompanham milhares de pacientes por um período maior de tempo. Geralmente sendo comparados a outros tratamentos, quando já existem outros tratamentos que são recomendados para o mesmo problema. Durante essa fase, se espera conseguir maiores informações sobre a segurança, eficácia e interação das drogas. Ao participar de uma pesquisa em fase 3, o voluntário pode receber um novo tratamento ou placebo. Os testes da fase 3 devem oferecer todas as informações necessárias para a elaboração do rótulo e da bula do medicamento. A análise dos dados obtidos na fase 3 pode levar ao registro e aprovação para o uso comercial do novo medicamento ou procedimento pelas autoridades sanitárias. Então, o teste da fase 1 do ExoCV24 com só 30 pessoas não é suficiente para uma aprovação imediata. Vai precisar ainda dos resultados da fase 2 e 3 para ter segurança da sua eficácia. E isso, numa situação normal de saúde, leva anos. Mas quando estamos vivendo uma emergência sanitária, como a gente está vivendo hoje, drogas como essa podem ter seu tempo de aprovação diminuído. Na fase 3 do estudo, do qual o Brasil deve fazer parte, é para testar se o medicamento realmente funciona para o objetivo que ele se propõe. Então, o novo medicamento é testado em diversos participantes e obrigatoriamente com um grupo de controle que não vai receber o ExoCV24. É só comparando os resultados em ambos os grupos que vai poder se confirmar se a droga realmente é capaz de salvar os pacientes. Então, por enquanto, a gente tem que focar nas vacinas. E quando os testes da fase 3 foram concluídos e se forem positivos, a gente vai ter os dois recursos para poder enfrentar a Covid-19, que é a prevenção da vacina aliada ao tratamento do medicamento. Tem pouquíssimos artigos e matérias aqui no Brasil que falam sobre esse medicamento. Grande parte dessas informações eu peguei de artigos da imprensa de Israel e dos Estados Unidos. Eu vou deixar eles aqui na descrição. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas saibam que existe um medicamento super promissor em fase de testes e que o Brasil deve participar da última fase. E deixa o seu joinha aqui no vídeo, para que esse vídeo seja sugerido para mais pessoas aqui no YouTube e mais pessoas possam saber como está o andamento dos testes desse medicamento. E se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou a Paula Bernardes, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho